Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ramos de Giro 6 de The Sims 4 E eu sou o Assunto aqui junto com a Draculaura Pessoal, caso você não saiba Já saiu A expansão de vampiros, né? E aqui eu criei uma vampira Que é a Draculaura, que tem lá no Monster High Mas eu não consegui fazer igual, né? Porque ela tem um cabelo bonito, diferente, né? Desse, é rosinha A roupa é diferente, mas eu tentei fazer o possível Eu achei que ela ficou bem estilosa Assim, bem vampira E ela quer ser Uma mestra vampira Ela é aprendiz rápida, romântica Alegre e ciumenta Esse aqui é o look casual dela Ó, já tá mostrando Ela tem esse olho rosa Porque a Draculaura tem um olho rosa e eu achei que ficou bem legal também Temos o formal Olha que chique, para de fazer isso, menina Ó, ó que legal Que ficou, esse look é muito bonito Eu achei que ele ficou bem formal, né? Com o atlético dela, normalzinho O pijaminha dela eu achei bem fofinho Ah, o look de festa, né? Festa, festa mesmo Tipo, aniversário E o look de banho Olha, ficou muito fofo Apesar que eu acho que ela não vai tomar É, ir para a piscina Tão de dia, né? Ela vai mais à noite, eu acho Porque ela é uma vampira Ela pode queimar no sol Então, bora ver como é que é a nossa casa? Pessoal, a gente vai morar aqui em Fogart, Halloway Halloway Muito difícil A gente vai ter que morar em nossa casinha mesmo, né? Fazer o quê? Ó, as outras estão todas ocupadas, então Vai ter que ser essa mesmo O quê? Só vou ficar com isso de dinheiro? Pessoal, o que vocês querem que ela trabalhe? Tipo, o quê? Ah, tá sol Corre para dentro Corre, Fia Olha, ela pode queimar Vamos ver como é que é a nossa casinha? É, é... Não é uma casa muito bonita Mas é uma casa Olha essa casa aqui Tem alho na casa Será que é de uma pessoa? Tipo, sem ser vampiro? Aqui a gente tem mais uma casa E eu vi que tinha outra casa Olha essa casa aqui Nossa Isso aqui não é uma casa Isso aqui é uma mansão de vampiro Que legal E a gente tá aqui no refúgio, né? De vampiros E eu também quero ver como é que é aqui em cima Ah, normalzinho, pessoal Eu não quero normalzinho Eu quero um caixão Porque agora a gente pode morar em caixão, né? Ela é uma vampira Tá super certo ela morar num caixão Vai ter que ser esse aqui mesmo, né? Pessoal, fazer o quê? É um caixão É um caixão E é o que ela vai ter que ter mesmo Então Ah, cabe aqui, ó Beleza Então Ah, mas pra cá não cabe Tem que ser pra cá mesmo Então, ó Tá aqui o caixão dela Eu acho que eu posso tirar E não tirar, né? Colocar aqui E fazer assim Não Ah, que triste Isso é muito triste Tô chorando daqui a pouco aqui Beleza Ah, vamos revendicar pose O que a gente tem que fazer? Usar um computador Para procurar informações Sobre vampiros Então vamos vir aqui Usar segredos vampíricos Procurar informações Sobre vampiros Vamos lá Ela não pode cair no sol, né? Senão ela vai queimar Igual um churrasquinho Igual uma carne Na brasa Então vamos lá Olha! Ela descobriu segredos vampíricos Draculaura está profundamente envolvida Na pesquisa sobre vampiros Parece que ela Pode desbloquear muito conhecimento Se continuar pesquisando Muito bem, Draculaura E aqui, pessoal A gente tem a necessidade Meio diferente, né? Não tem aqui O soninho dela Que é igual Do The Sims É do The Sims normal, ó Igual a do Sim normal Tem essa energia vampírica Bem legal Tem a sede Porque ela vai beber Sangue, né, pessoal? Porque ela é uma vampira Então vamos vir aqui A gente tem poderes Hum Eu acho que eu vou comprar Esse aqui de morceguinho Pessoal mesmo Acho que vai ser bem legal Pra ela se transformar em vampira Deixa eu ver aqui Ah, aqui, ó Mover-se sempre como um morcego Acho que vai ser muito legal Desse jeito Eu queria que a noite acesse, né? Pra gente bater uma boquinha Talvez Acho que ia ser legal Ah, é... O que ela quer fazer? Ela tem que pesquisar, tá? Ela já... Ler? O que é isso, gente? Enciclopédia vampírica Tá Vamos comprar aqui Essa enciclopédia vampírica Pra eu poder ler Porque eu quero também É... Realizar os desejos dela Não Não é esse livro normal Esse livro é chato Leia o de vampiro Que é o que você quer realmente Pronto Marca o concluído Tá, ela não vai ler o livro? Ela não quer ler o livro Ela lê muito rápido Por isso que ela já jogou no show Alcançar o nível 2 Na história de vampírica 4 Tornar-se uma vampira menor Beleza Participar do treinamento vampírico Como é que faz isso? Deixa eu ver Encontre um vampiro amigo Com quem Draculaura possa treinar Ah Entendi Então Draculaura Vamos sair um pouquinho, né? Então vamos lá, pessoal Lá pra alguma casa Tem esse Vatório E tem o Conde Vladiaus Vladilaus É... Qual que a gente pode ir? Ai, eu quero ir na mansão dele, pessoal Chegamos na mansão dele Ai, meu Deus Tem que bater na porta Corre Corre, Draculaura Bate na porta Olha que chique Que casa legal Nossa, olha a cozinha Tá abandonada, hein, filho Precisa de uma limpeza Tem até aranha Olha Que legal Temos aqui uma sala Pra comer Deixa eu ver a casa dele melhor Deixa eu ver aqui Tem Um lugar pra ir Pras masmorras dele Olha Tem até andar de baixo Isso aqui é um quadro De alguém Talvez do filho dele Não sei Olha Esse piano é muito legal Gostei desse piano Tem outro piano Nossa Esse aqui é um órgão, né, pessoal Esse aqui é um piano Tem um andar de cima também Olha Dá pra ver a sala aqui de baixo Temos um quarto Mas ele mora sozinho, ó Acho que é quarto de visita Aí aqui a gente tem outro quarto Deve ser quarto de visita também Ou pode ser o quarto dele Talvez com suíte Aí aqui em cima tem mais alguma coisa Um quarto vazio Olha Tem aqui uma torre Com comida Que ele nem usa mais Porque ele já é um vampiro, né E aqui tem um quartinho pra ele Muito legal E tem até uma sacada Provavelmente ele só usa sacada A noite Então vamos ver como é que é aqui embaixo Olha Nossa, quanto caixão A gente pode morar com ele daqui a pouco Porque, ó Tem três Provavelmente esse aqui é o dele, né Provavelmente Cadê ele? Cadê o morador da casa? Alô? Tem alguém aqui na casa? Bate palma Vai, bate palma aí Pra ver se ele tá aqui Gente, cadê ele? Deve estar ocupado Porque eu não tô achando ele Ou eu que não tô vendo mesmo Ou será que ele tá dormindo? Ah, não Olha Ele tá aqui Isso Vamos bater um papo Apresentação amigável Vai lá Cadê a Draculaura? Draculaura Vamos Gostei dessa casa? É uma mansão, né Não é nem uma casa É uma mansão Ele tá Nossa, ele tem dois órgãos Um lá em cima e um aqui embaixo Claro Vamos dizer assim Que aqui é a residência dele Quarto dele Que quarto gigante Vamos fazer uma amizade com ele Pedir treinamento vampírico É Eu quero treinar seu vampiro Você pode me ajudar? Sim, eu posso Como é que é? A gente só conversa? Ah Que legal Ah, ela tá sendo É Mentoreada Mentor Ela é o mentor dele Pessoal Esse aqui Seja Seja Ah, sei lá O que ele tá falando com ela Beleza, né Pessoal E ó Pessoal A série da Ruby Vai continuar O que que tá acontecendo com ele? Beleza A série da Ruby Vai continuar normal Só que essa aqui Se vocês quiserem Pode ser uma extra Tá De vampira Da Draculaura Beleza? Caso vocês queiram Deixem bastante like, deixem E escrevam nos comentários Tá, terminou aí? Acho que terminou Eu não tenho Como oferecer um treinamento De escutir Sabores de plasma Será que é sangue? Plasma? Tá mostrando uma boquinha Com Dentes de vampiro Acho que ele já provou de tudo, né Acho que ele é um Olha Ele só é jovem adulto ainda Que legal Ah Tem uma lavação aqui A gente não pode fazer nada Que triste Olha Ele tá pensando na Draculaura Ele tá pensando assim Que menina Ela é muito Atenciosa Fofocar sobre vampiros antigos Lamentar por ser uma vampira Não Você quer ser uma vampira Mas só Para que no dia Vocês tenham gostado do vídeo E lembrando Pessoal Deixe bastante like E deixe Para eu trazer mais Da Draculaura Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau